Olá, meninas! Para o treino pélvico de hoje, nós vamos utilizar uma almofada, tá? Então, nós vamos deitar de barriga para cima com os joelhos flexionados e os pés colocados totalmente inteiros no chão, ok? Então, pés no chão, joelhos flexionados, mantém uma distância e daí a gente vai colocar a almofada entre as pernas, deite de barriga para cima, tá? O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos realizar os exercícios de relaxa e solta, né? da região do períneo, só que a almofada está aqui pra quê? Pra que a gente não feche as nossas pernas e também pra que a gente não aperte a almofada. Então, é realmente pra gente realizar a consciência e realmente utilizar somente a região pélvica pra realizar a contração e o relaxamento. Então, vocês não podem apertar a almofada durante a contração, tá? Não podem. E não podem juntar os joelhos durante a contração também, ok? Então, nosso primeiro exercício a gente vai contrair 5 segundos e soltar 5 segundos, tá? Vamos começar então. Contrai 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Solta. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Solta. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Relaxa. 1, 2, 3, 4, 5. Aí, muito bem. Agora, a gente vai realizar o movimento de pulsação. Contrai e solta. Contrai e solta. Ok? Então, vamos sair relaxadas. Agora, a gente vai contrair. Solta. Solta. Contrai. Solta. Contrai. Solta. Contrai. Contrai. Solta. Contrai. Solta. Contrai. Solta. Contrai. Solta. Contrai. Solta. Aí, muito bem. Agora, a gente vai contrair por dez segundos e relaxar por dez segundos. Lembrando que não devemos apertar a almofada, tá? Não podemos apertar a almofada. Vamos lá. Contrai dez segundos. Contrai um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Relaxa um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Contrai um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Relaxa um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Contrai um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aí, muito bem. Agora, nós vamos realizar a última pulsação, tá? Então, nós vamos contrair e soltar por dez vezes. Vamos lá, então. Então, relaxa, contrai, relaxa. Contrai, relaxa. Contrai, relaxa. Contrai, relaxa. Contrai, relaxa. Contrai, relaxa. Contrai, relaxa, contrai, relaxa, contrai, relaxa, contrai, relaxa. Aí, meninas, essa foi a nossa prática de hoje. Vocês podem fazer essa prática junto com uma aula do hipopressivo pra quem tem mais um tempinho livre aqui pra treinar. Beijos e bons treinos! Beijos! 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 Beijos!